E aí pessoal, aqui é o Otobery, bem-vindos de volta ao nosso Nantucket. Galera, vamos ver como que vai ser o interesse de vocês daqui pra frente em relação a esse jogo. Eu acho que eu já mostrei o essencial dele. Eu sei que é um jogo relativamente repetitivo daqui pra frente. E eu tenho outros jogos pra trazer aqui pro canal. Então assim, eu vou fazer mais episódios dele baseado no feedback de vocês. Então talvez não tenha todos os dias. Ou talvez até mesmo pare completamente, tipo, esse aqui seja o último episódio. Vamos ver como é que vai ser o interesse da galera em continuar com Nantucket. Ok, nós temos que descobrir uma nova área baleeira por perto. A gente tá pesquisando alguma coisa aqui. Remox seria da hora. Eu tô pesquisando alguma coisa. Por que eu não posso pesquisar isso aqui? Ah, porque eu preciso de... Ah, sim. Eu tô pesquisando alguma coisa. O que é que eu estou pesquisando? Aqui. Ah, beleza. Tá, então vai terminar... Opa, vai terminar em breve, na verdade. Vai terminar... 24 de outubro. Então eu vou ali descobrir essa nova área baleeira e vou voltar e vou ter descoberto esse negócio. Eu quero muito... Melhorar meu navio e tal. Melhorar minhas coisas pra pegar mais tripulação. Pegar mais barcos e tal, né? Ai, ai. Engraçado que o jogo, ele... Eu acho muito demorado esse carregamento, velho. Eu tô num SSD. Tipo, eu instalo todos os jogos no SSD, né? Eu tenho um SSD pra instalar jogos. E tipo, olha o tanto que demora carregar o mapa. Tipo, o mapa, velho. Como assim? É muito... Não sei o que ele fica calculando e... Carregando, né? Mas anyway, vamos lá. É... Nessa área aqui, que é pra cá, né? Pra encontrar a área baleeira. Isso aqui é a nossa... Nossa, que zoado. Nós temos que voltar pra Peterhead. Pra pegar a nossa recompensa. E essa quest do Kalequili. A gente tem que vir aqui acima de Nantucket pra investigar, né? Bom. Venho pra cá. E daqui a gente vai pra... Tá, tem muita água. Uh, peraí, peraí, peraí. É, eu tenho bastante dias aí de recurso. Caramba, velho. De novo. Tudo negativo esses eventos. É incrível esse jogo. Tá, 30 dias eu chego lá. Talvez eu volte pro Anolulu. Talvez eu contorne a América do Sul. Apesar de que eu tenho que voltar pro Anolulu. Porque essa é uma quest de Anolulu, né? E também, voltando pro Anolulu, eu ganho minha melhoria no navio. É, então é muito bom, né? Beleza, beleza, beleza. Ah, isso eu tava lendo a galera aqui nos comentários aí, né? Falando, por exemplo, Mob Dick tem 230 de vida. É uns negócios do mal, assim, saca? É, desculpa te interromper, mas... Minha irmã me escreveu. E ela vai ter um casamento. Então a gente pode colocar uma visita pra irmã dela no nosso... Tá, vamos checar aqui a área. Nós temos um encontro de baleia. Uai, cadê a... Onde que é o casamento da pessoa? Aqui. Sucesso. Então vamos... Tomara que não sejam muitas baleias. E tomara que a gente consiga matar de boa. James, Leroy e Metal Bear. Metal Bear vem com esse... Deixa eu ver esse dado aqui. Smith Rowan. Eu acho que isso não vai ajudar muito. Eu acho que isso aqui não ajuda muito, mas vamos ver. Uma baleia azul jovem. 23 de vida. Uau. E ela vai dar 5 de dano e vai dar stun. E stun, pra mim, é melhor do que sangramento. Yes. 10 e 11. Eu preferiria se fosse esse aqui, né? Que a gente amarraria. Smooth Rowan. Ah, eu jogo novamente o dado de um personagem. Aí eu posso... Não, calma. Isso aqui, eu... Se eu jogar nele... Ah, tá. Então ele rolou o dado de novo e a gente pode usar um dado de frente. Saquei. Obviamente que eu vou usar o strike aqui, né? Eu escolhi esse porque esse aqui já tava um dano maior. E aí aqui a gente podia ter a chance de pegar esse fast hand aqui. Seria um dano maior, mas deu de boa. Então tá, essa baleia, mais um ataque desses dois aqui. Ou, no caso do Leroy, a baleia morre. E vamos... E ela vai mergulhar, aparentemente. Vamos... É... Não deu, hein? Porque ela tá com essa carta aqui. Ela mergulhou. Só que ela vai continuar recebendo dano de sangramento, né? Vamos ver se... Ela vai atacar? Caramba. É... Com ela mergulhada não dá pra gente atacar ela, né? Infelizmente eu vou ter que jogar fora a minha vez. E ela ainda não submergiu. Aí. Submergiu agora. E... Vamos ver... É, já era pra baleiazinha. Ok. Bastante comida. Eu não preciso de bastante comida, mas tudo bem. A minha... Nossa, velho. Que coisa linda. É muito... É muita gordura de baleia. Ahn... É, eu não vou pegar tanta comida, não. Quer dizer... Vai, eu vou sim. Qualquer coisa eu jogo fora na próxima baleia. Musiquinha. Musiquinha da hora. Musiquinha de pirata. Essa área aqui não tá ativa, né? Vamos só... Sei lá. Vem pra cá. A mudança de comida... Eita. Um cara começa a comer tudo que há do bom e do melhor. Porque a gente tem comida demais. Não é um problema... Ah, ele vai ganhar um traço gourmet? Ah, vamos ver se esse traço gourmet é bom. É... Ah lá... Então, porque ele é gourmet, a gente pode pegar lições de cozinha com ele. E a gente também é gourmet agora. Beleza. Aí, capitão, subiu de nível. Bora pegar um dado de ciência... Ou de crafting. Vou pegar de crafting. Porque eu quero ver se eu desbloqueio... Aí, try works. Ah, eu tenho que desbloquear primeiro o butcher? Ah, custa dois pontos. É, eu vou ter que guardar o ponto pra depois, certo? É, eu vou manter aquilo lá... E vou guardar esse ponto pra depois. Tá, agora você já pode vir pro Nolulu. Ah, eu não quero colocar esse ponto agora não. Tem como? Essa musiquinha de pirata é ótima. Certo, então bora voltar lá pro Nolulu. O vento tá ajudando a gente, né? Aqui. Por isso que eu voltei aqui meio que pra baixo. Voltasse pra cá, talvez demoraria um pouquinho mais. Ah, droga. Alguns dos barris estão... Ruins. Menos cinco barris de água. Velho, a água vai acabar. Falei, que absurdo. Tentar purificar... Ó, a gente vai chegar lá... Em... Dois dias. Não é possível que as pessoas vão morrer em dois dias. Mas, enfim. Tentar purificar algum pouco de água. Ou a gente pode beber nossa própria urina. É... A moral da galera tá muito baixa. Eu vou... 20%... Vamos orar pra Deus. E a gente vai ter 20% de pegar mais três de água. Não. Beleza. Vamos entrar aqui no... Na... No porto. Ficamos desidratados, mas... A gente chegou no porto agora, então tá tranquilo, né? Certo. Vamos comprar muita água. Pra uns 250 dias. Vou vender comida... O suficiente. Eu vou vender mais. Vou vender... Ficar só com 150 dias de comida. Groga eu vou comprar até 200 dias. E isso aqui eu vou comprar até 200 dias. Ok. Então a nossa pesquisa tá terminada. E eu posso pegar, por exemplo... Esse Remox. Vamos pegar esse aí. É a única que eu não tô atualizado, né? E vamos lá. Jobs. Get reward. E... Beleza. A gente vai sair daqui sem nenhuma quest. A gente podia tanto enrolar... Por três dias. Tipo, enrolar no porto por alguns dias... Pra você pegar uma nova quest, sabe? Ao custo, sei lá... De alguma coisa a mais... O senhor da sua tripulação. Bom, enfim... Vamos sair, né? Não tem mais nada. A gente já pegou tudo. Vamos chegar em Imbituba. E depois a gente vai pra... Peterhead. Talvez, na verdade... A gente vai pra África. Em vez de Imbituba. Lá pra... Eu não sei se é a cidade do Cabo. Ali embaixo. Enfim. No sul da África. Tem um porto lá e também a gente... Eu acho que tem um porto lá, na verdade. Mas a gente tem que ir lá por causa da quest da irmã do cara que tá casando. Então... Tem chance da gente... Fazer alguma coisa legal lá, né? E eu também tenho que dar uma olhada na... Na posição da tripulação de um barco. Talvez a gente esteja com... Esteja fazendo alguma besteira aqui. Parece que não. Tá de boa, tá. Então, simbora pra... A gente vai ter que pegar uma... Um contravento aqui. Isso aqui... De maio a junho. Setembro a outubro. Isso aqui é... Olha, dezembro a março. A gente vai chegar aqui em 39 dias. Acho que dá pra gente vir aqui pegar... Essas baleias. O que seria... Ah, fala sério, velho. Tá vendo? Você não pode sair. É incrível. Que tipo de tratamento esse povo dá pra... Pros mantimentos, velho. Porque sempre... Fica... Com... Com... Evento negativo, mano. Aí é sacanagem. Muita água. Não. Vamos diminuir a moral. E ó. Você vê. A moral já tava menos... Não sei quanto. Agora subi na moral. Que bom. Acho que a moral tava tão baixa. Porque a gente tava sem água. Bem possível, né? Chegar com alguns dias de atras. Lembra que tava 39 dias agora. Tá, vamos lá. Caçar baleias. E... Bora pegar. Beleza. Tomara que... Ah... Seja só uma baleia. E a gente consiga lidar. Se assim... Se for adulta, né? Se for jovem ou adulto. É uma... Ok. Duas baleias jovens. É tipo... Jovens não. É... Recém-nascidas, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui... Este. Aí. 11 já elimina aqui. Essa aqui vai dar um hit aqui. Mas é de boa. Ó. Habilidade especial das criaturas na chuva estão desabilitadas. Fala sério, né? Deu tudo certo. Tá, tudo bem. Dez aqui a gente consegue lembrar mais uma. E já vamos colocar na... Na... Na carga, né? Ok. Dez de comida. E... Uau. Caramba, velho. Ok, né? Ó, a galera subiu de nível. E ganhou mais moral. Foi... Quem que subiu de nível? O James e o Leroy, né? É, não tem nenhum ponto de habilidade pra colocar pra eles, não. Tudo bem. Beleza, vamos... Vamos vir aqui pra essas baleias? Ou a gente vai pra Imbituba primeiro? É porque eu não fico aqui pra caçar mais baleias azul. Porque... A gente mal tem espaço, né? Pra... Isso aqui é qual período? Até 19 de março. Creio eu que a gente não vai chegar a tempo. Creio eu não. Tenho certeza que a gente não vai chegar a tempo. A não ser que a gente pegue ventos muito bons. A gente tá pegando ventos muito bons, mas... Ah... Vamos jogar barris de água fora. É incrível. Você pode garantir. Você pode pegar, tipo... 25% a mais de barril, porque... Tipo, de água. Porque a gente não vai ter... Ai, ai, ai. Ok. O carinha caiu da... Do mastro. O look-out. O look-out é o carinha que fica olhando, né? Caiu do mastro porque ele foi atingido por um raio. Daí a gente pode fazer o melhor pra salvar o cara. Ou a gente pode rezar por ele. 50% dele morrer, mas 50% de ser maimed. Ok. Vamos tentar... É, infelizmente ele ficou... Vamos pra... Vamos pra cá? Quer dizer... Ah, troca. Tipo, se eu tivesse parado aquela hora ali, pá... Talvez eu encontrasse uma baleia. Vamos jogar fora. 5 barris de água. Tipo, a gente compra... Compra água pra... Pra jogar fora, né? Basicamente, nesse jogo. Ok. Aqui a gente vai vender nossa carga. E... Vamos comprar alguns recursos a mais. Ah, e nós temos um papel... Um jornal novo. Ó, 1822. Alguém falou dar uma visitada em Imbituba. É... Pra ver a independência, né? Ver se tem alguma coisa. Só que obviamente que a gente teria que vir no final do ano. Mas... Seria legal, né? Se a gente viesse aqui pra ver as notícias. Vamos comprar então mais água. É incrível, né? Parece que quando a gente tem muita água no estoque, acontece esse tipo de coisa. Mas tipo, não tem como a gente não ficar com muita água. Porque... Muitas das nossas viagens demoram... Por exemplo, agora. Agora eu vou lá pra... Pro sul da África. Eu não sei se tem porto lá. E aí... Como que eu vou... Resolver minha vida, entendeu? Eu quero ver se eu consigo voltar mais ou menos em setembro ou outubro de 1822. Pra ver se... O jornal lá da... Do Brasil tá falando alguma coisa. Eu tenho minhas dúvidas. Apesar de que não, né? Apesar de que eles deveriam ter... Tipo, sei lá. Se colocaram um porto no Brasil, devem pelo menos ter pesquisado alguma coisa ali. Aí. Aí. Tem Cidade do Cabo. E temos isso aqui. Então vamos... Vamos pra quest primeiro. E nós terminamos a pesquisa lá em Onolulu. Ah, eu esqueci de... Aff, perdemos um barril de água porque tá vazando. É... Eu esqueci de dar uma olhada no meu carinha aqui que tá... É... É... Como é que fala? Aleijado. Muito bem. Vamos... Deixar o carinha. Vamos docar o navio, né? E deixar ele ir pra casa. 33% de não sei o que. Então você espera por horas pro homem voltar. E você vai lá pra ver o que que acontece. O que aconteceu. Ele tá na casa da irmã dele. Que é uma casa majestosa de rancho. Você bate na porta. O seu homem... O homem te dá uma... Boas-vindas e tal. Tó, tal, 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 tal. O que a gente pode fazer pra você? O... O cara que a mulher tá casando. Que a irmã dele tá casando. É um mercador... É... É... Importante, né? Então aqui. Se a gente escolher isso aqui. Ele vai dar 200 dólares pra gente. Isso aqui a gente ganha prestígio. Aqui a gente ganha 5 barris aleatórios. E a gente só ganha agradecido aqui. É... Quanto de dinheiro eu tenho? Onde eu vejo isso? Money, 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 money. 1685. 1685. Ah... Vamos pegar prestígio, na verdade. Deixa eu ver quanto de prestígio eu tenho. Também não sei. Ah, 19. Vamos pegar prestígio. Que aí, quem sabe, a gente consiga pegar alguém melhor pro nosso navio. Vamos voltar pra Cape Town. Eu não sei se aqui tem alguma área de baleia, né? Mas... Vamos ficar aqui em Cape Town por um tempinho pra... Pra ver se tem alguma coisa no jornal. Alguma quest nova. E, é claro, caçar baleias, né? Não tem nenhum job. Terrível isso. Também não tem como a gente melhorar nosso navio. Caramba, aqui só serve pra gente comprar coisa e recrutar pessoas. O que não parece que tem muita coisa, porque aqui só tem uma estrela. Da hora, vida. É... Péssimo isso aqui, né? Infelizmente, a gente vai ter que voltar. Acho que eu vou agora pra Peterhead, né? Tem algum porto, será? Leste da África? Talvez a gente tenha alguma coisa interessante lá pra fazer. Eu acho bem difícil, né? Porque, tipo, é o Oriente Médio... E aí, eu acho que portos interessantes seriam lá na Índia. Eu acho que o mapa não estende até lá. Não lembro. Vamos ver. Hello, hello, hello. É, definitivamente não estende até lá. Certo. Vamos pegar essas correntes aqui e chegar em Potterhead. Peterhead. Sempre falo Potterhead. Dá pra eu, inclusive, navegar aqui dentro do mar Mediterrâneo. Não, mar Mediterrâneo? Esse é o mar Mediterrâneo? Ok, esse mar. Coast... Ah, tem um nome ali, porque meu negócio tá na frente. Ah, aí, tem uma... Eita, tá chovendo. Mas vamos lá. Criatura. Encontro com criatura, né? Vamos ver se a gente pega uma coisa interessante. Eu vou trazer o Alex ao invés de... Não, vou deixar desse jeito mesmo. Três tubarões. Da hora da vida. Ainda bem que eles são jovens. Ah, na verdade, esses dois aqui são recém-nascidos. Esse aqui é jovem. Esse aqui vai mergulhar. Eu devia ter jogado o outro negócio ali, mas tudo bem. Taca aqui pra já matar. O reto-tubarão só tem, tipo... Comida, né? Não dá nada de dinheiro pra gente. Quer dizer, dá um pouco de dinheiro pela comida, mas... Uau, será que o sangramento ele estaca? Tipo... Não, é só dois de... Tá, beleza. Dando reduzido, mas eu só preciso de... Meio ataque pra matar esses tubarões. É, e você continua fazendo sangrar o James e tirando um pouco mais de vida dele. Vamos pegar aqui. Adeus, tubarãozinho. Pois é, né? Estão de comida. Vamos lá, custa nada. Vamos pra Peterhead. Eu tenho que voltar pra Nantucket também. Acho que dá pra gente entrar pra Peterhead, essa quest, depois Nantucket, depois volta em Bituba. Ó, aqui tá... Ó, aqui tá... É... Migração de baleia, né? Dessa Ramp Pack, que eu já esqueci o nome em português. Jubarte. E... Ó, minha grog é acabando. É, se bem que ainda tem 100 dias. É, eu acho que eu deixei alguma pesquisa aqui em Peterhead, né? Ó, o Good Sales Upgrade foi instalado, então a gente vai pegar mais velocidade. Novo jornal e nossos ferimentos foram curados. Vamos pegar a recompensa e descobrir o destino da ETA, vamos aceitar. Aqui, a gente tem bastante prestígio, né? Oito prestígio extra. Eu poderia recrutar alguém muito bom em alguma área, mas... Eu vou preferir, tipo, priorizar meu navio. É... Deixa eu ver se eu já posso comprar um navio maior. Eu preciso do tal do... Surgical Kit. Vamos falar que esse navio aqui é mais caro, 5700. Eu quero aquele... Ah, não. Eu quero esse aqui mesmo. Esse de 5700 mesmo. Eu preciso ter o... Fogão e Triworks. E pra desbloquear isso aqui eu preciso de alguém que tenha o fogão. E esse aqui é alguém que tenha Triworks. Que vai ser o capitão em breve, né? E depois o capitão vai ter o negócio de fogão também. Certo, não tem mais nada pra eu fazer aqui. A não ser pegar um pouco de suprimentos. 150, 160, 150. E se embora. Eu não sei se o jogo ele dá, tipo, uma... Não é bem um desconto, mas... Se você tem... Se você sai com menos suprimentos, ele dá menos eventos negativos. Porque talvez seja o fato da gente ter tanta coisa na carga que tá deixando... Tipo, ela apodrecer, sei lá. Mas... Tipo, eu não confio no jogo, sabe? Porque toda vez que eu saio eu perco 5 barris de água na primeira esquina. Aí fica complicado da gente... É... Da gente ir confiar no jogo, né? Por assim dizer. Ó, tá indo pra Inbituba, hein? Será que eu consigo chegar... Deixa eu ver. Se eu chegar até aqui... 14 dias, se o vento favorecer... Eu tenho junho, julho, agosto, setembro... 3 meses. Então, 90 dias. Se eu vier aqui... Depois, pra cá, deve ser mais uns 25 dias. Depois, pra cá, mais 50. Então, 14. Mais 50, 60. Olha, dá. E se a gente não achar o navio no meio do caminho, né? Bom, enfim. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Vou salvar. E me digam aí se vocês querem ver o resto... Os mais capítulos de Nantucket. Eu também vou... Não só pelos comentários. Eu ainda vou analisar também pelas visualizações, né? O pessoal que tá assistindo. Se o interesse ainda tá alto em assistir, galera. Bom, no mais, é isso aí. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal... Considera ir vir pro camarote. Fazer a doação mensal. E ajudar o canal diretamente. Até o próximo e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.